Carinha, boa tarde, meio dia e dois Estamos chegando aqui já em Palmas, em Tocantins Pela TO080 Hoje dia 31 de março de 2015 Vamos encontrar meu amigo Beto ali Que diz que vai me levar lá no cliente Diz que é bom em amizade virtual Onde você vai você tem um amigo Tem uma ponte pra passar aqui Eu não conheço esse trecho aqui não, viu Já passei por perto aqui, mas faz muito tempo Vou dar um pause aqui, depois ele continua Então vai aí galera Aqui, na verdade aqui é Porto Nacional Palmas é mais de 20km ainda daqui Passei lá no restaurante Fazendinha De tanto pessoal me insistir Só que o rapaz não estava lá não O Didi Wagner não estava lá não Vamos ver na volta lá Olha o pessoal, cadê os fãs do cara? Se vocês querem que eu fale com ele E filme ele lá Vocês tem que entrar em contato com ele Como é que o cara diz que é fã E não tem contato com o homem? Faz contato lá com o homem lá Igual vai passar um caminhoneiro aí Tal, tal Ele quer filmar você pra nós Conversar, fazer uma entrevista Bater um papo Galera que é fã do Didi Wagner Que tem contato com ele aí Por telefone, por a rede social Whatsapp Conversa com ele Faz um aponte aí pra nós cruzar as ideias lá Daí nós conversa com ele Faz um vídeo, marca lá Pra mim não tem problema nenhum não Eu sou um cara tranquilo de tudo Só que eu não tenho contato com ele Então eu passei lá E ele não estava Diz que ontem ele O Magrão lá que vende adesivo Ele tem uma lojinha do lado Falou que ontem ele passou o dia todo lá Mas Eu não Não pude chegar ontem no horário lá Eu parei pra descansar e tal Agora quem tem contato Via Whatsapp Ou conhece alguém que conheça bem ele Consegue ter contato com ele Se vocês quiserem Evidente Que eu faça uma entrevista Eu gostaria Tenho um monte de coisa pra perguntar pra ele Lá pra vocês E Mas aí Só que eu não tenho contato né Vocês teriam que conversar aí Vocês fazer um aponte aí Pra marcar um esquema ali Pra lá se cruzar Mas eu acredito que é meio difícil Porque Ela deve ter muita correria né Não vai Não iria dar muito certo não Deixa eu ver aqui o porto nacional Meu amigo vai me esperar lá na Na ponte É E aí Tem uma balança Olha Vamos ver como é que Nós vamos fazer agora Vamos ver como é que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL